Richarlison é um dos jogadores mais carismáticos do futebol. Nós mesmos já fizemos vários vídeos com momentos engraçados do craque, que fala o que vem na cabeça. Só que isso às vezes não é muito bom para o brasileiro. Você sabe como o brasileiro é um povo alegre, né? Então a gente ama pessoas como o Richarlison. Só que lá fora, na Inglaterra, por exemplo, onde as pessoas são mais frias, algumas falas do pombo não pegam muito bem. E depois da fala de ontem, em que o Tottenham foi eliminado da Champions League, o pombo soltou o verbo contra seu técnico, e isso pegou muito, mas muito mal. O cara passou de amado a odiado por causa de algumas coisas que fez na carreira. Já deixe seu like e se inscreva no canal, pois hoje vamos ver o que Richarlison falou ontem e outras declarações polêmicas que estão acabando com a carreira do jogador. Essa história toda começou no primeiro jogo das oitavas de final dessa Champions League, quando o Tottenham, do Richarlison, encarou o Milan. O confronto tinha tudo para ser bem equilibrado, e para muitos, o time inglês era favorito para o confronto, principalmente por ter nomes de mais peso que o Milan, e ultimamente eles tiveram um desempenho melhor na Champions. Mas o primeiro jogo terminou em 1x0 para o time italiano, que apesar do placar magro, jogou bem melhor que o Tottenham. A expectativa é que no segundo jogo, os ingleses fossem com tudo para cima do Milan, pois precisavam de pelo menos de um gol para levar para a prorrogação. Mas não foi bem isso que aconteceu. O Tottenham até tentou, mas não mostrou tanto perigo para o goleiro Mignon, que fez defesas bem seguras no jogo inteiro. Na verdade, mesmo na frente do placar agregado, o Milan atacou bastante, e esteve até mais perto do gol com uma bola na trave. E isso não agradou nada ao Richarlison, porque foi na entrevista após o jogo que a treta começou. O jogador deu uma entrevista para a emissora brasileira TNT Sports, e disse o seguinte. Richarlison, imagino que a sensação seja de frustração. É claro, saímos de fora das maiores competições de clubes, mas a gente não pode jogar assim precisando de um gol. Acho que a gente tem que colocar o time para frente, principalmente no segundo tempo. e é isso. Agora não tem muito o que falar também, não é achar culpado. Agora o que restou para nós é só a Premier League mesmo. Não tem muito o que falar, treino amanhã cedo e ir para o próximo jogo no West Flores. Tem certeza que você queria ter entrado mais cedo ou ter começado como titular? Enfim, falta sequência para você no time titular nessa temporada? Foi o que eu não entendi também. Vinha bem, vinha numa sequência boa. Eu tinha duas vitórias contra o West, contra o Chelsea, e de repente me colocou no banco. Enquanto o West me colocou cinco minutos, eu perguntei porquê, eles não me falaram nada. E ontem, eles pediram para eu fazer um teste lá na academia, falou que se estivesse bom ia para o jogo, e chegou na hora do jogo, me colocou no banco. Então, são coisas que não dá para entender. Não fala contigo, não explica o porquê? Não, não falou, não chegou, não falou nada. Vamos ver o que ele vai falar aí amanhã, mas aqui também não tem nenhum bobo. Sou profissional, trabalho também todo dia, e quero jogar, velho. Falta minuto, falta tempo. Essa temporada está, desculpa a palavra, mas está sendo uma merda, porque não tenho minutos, sofri um pouco de lesão também, mas quando eu entro dentro de campo, eu dou a minha vida. Vinha de dois jogos bem, querendo ou não, dois jogos bem, principalmente contra o Chelsea, onde joguei os 90 minutos, e ganhamos a partida. Então, acho que é isso, não tem muito o que falar, não. Acho que deveria ter jogado, e agora não tem que ficar chorando também, não. E para finalizar, como é que você, enfim, foca para esse fim de temporada, que você disse, uma temporada que é frustrante até aqui? Ah, falta aí, mais ou menos 20 jogos, quase 20 jogos, sei lá, 18, 13, né? Então, é focar nesses jogos aí, fazer o máximo de gols possível, porque o clube pagou caro por mim, e até agora não correspondi dentro de campo. Claro que as lesões me atrapalharam um pouco, faltou minutos também para me colocar para jogar, mas agora é ir para casa, descansar, amanhã tem treino cedo, e vamos ver se ele me coloca de titular no próximo jogo. Deu para ver que o brasileiro não está nada feliz com o Tottenham, e principalmente com o Conte, seu treinador. Faz tempo que um jogador não dá esse tipo de entrevista sincerona. A maioria, mesmo quando não está feliz, tenta mostrar o mínimo de apoio ao clube. Na verdade, Cristiano Ronaldo deu uma entrevista parecida, quando fez um monte de críticas ao United, mas já estava claro nessa época que o português não queria continuar no clube. Será que isso significa que Richardson está querendo sair do Tottenham? Bom, disso não sabemos, mas a verdade é que talvez o Tottenham não queria mais o pombo no elenco. E o pior, é que eles teriam razão em mandar o craque embora. Falando já das polêmicas, o primeiro ponto é exatamente o temperamento difícil do jogador. Dentro de campo, ele perde a cabeça vez ou outra, mas beleza, isso dá para resolver. O problema é que o pombo não tem freio na língua mesmo. Por exemplo, lembra quando o Mbappé deu aquela declaração polêmica, falando que as seleções europeias estão à frente das sul-americanas? E aliás, que fique aqui registrado na sua cara, Mbappé. Então, o pombo rebateu fortemente as críticas do francês, o que não agradou muito a diretoria. Existia a possibilidade de que o PSG e o Tottenham se enfrentassem nas oitavas ou depois, se os dois se classificassem para as quartas. E criar uma rixa com um jogador como o Mbappé nunca é bom, né? Imagina se o Tartaruga pega a pilha e depois, num confronto contra o Tottenham, resolve mostrar para o Richarlison quem é que manda. Mas isso nem é o pior. Richarlison já caçou treta até com outros brasileiros. Olha o que ele fez com o Gabriel Martinelli. Deixou no vácuo mesmo. Que feio, cara! Depois, a situação foi resolvida, mas o ponto é que chamar a atenção assim negativamente é um problema grande para qualquer diretoria. Além disso, ainda teve problema com questões políticas e por aí vai. Dava para fazer um vídeo só com as polêmicas envolvendo o pombo. O que acontece é que quando um jogador faz isso, mas depois resolve dentro de campo, tudo bem. Quantas vezes o Ibrahimovic, o Cristiano Ronaldo, ou até o Neymar, provocaram um adversário com algumas falas ou gestos polêmicos e depois resolveram dentro de campo? Quando é assim, tudo bem. Mas quando o jogador só fala e não faz nada, fica complicado. E é exatamente o que o Richarlison está fazendo nesse momento na temporada. Realmente, ele teve poucos minutos em campo e uma lesão que o deixou de fora de alguns jogos. Mas a verdade é que o pombo nunca jogou bem no Tottenham. Tá, a sua estreia foi muito boa quando ele marcou aqueles dois golaços na Champions e a Copa do Mundo dele também não foi ruim. Mas tirando isso, o jogador não conseguiu render em campo. E como ele mesmo disse, o Tottenham pagou caro para ter o brasileiro. Foram 58 milhões de euros para ser mais exato. E atualmente, os números não são nada bons. Na Champions, o craque só fez aqueles dois gols na estreia mesmo e parou por aí. Em seis partidas pelo campeonato mais importante do mundo, foram apenas esses dois gols e nenhuma assistência. Pela Premier League, são 17 partidas e nenhum gol. É isso aí, o pombo não balançou as redes nenhuma vez no campeonato inglês. E ele até tem três assistências, mas para um atacante, esses números são péssimos. E nem dá para dizer que ele não é aquele tipo de atacante marcador de gols, porque na temporada passada, em que o brasileiro jogou pelo Everton, ele teve uma média um pouco maior que meio ponto em participações em gols, o que não é ruim. Então, a gente não sabe o que acontece nos treinos ou quanto o trabalho do Conte prejudicou o pombo, mas a verdade é que, pelo menos por enquanto, o técnico tem razão em deixá-lo de fora do time titular. Agora, fica a pergunta, né? Quem o Tottenham vai tratar como prioridade? Porque ficou bem claro que o Richarlison não está feliz em trabalhar com o Conte. Pelo retrospecto do clube, o mais provável é que se o final da temporada não for bom e o clube não se classificar para a próxima Champions, o técnico italiano deve fazer as malas e ir para o olho da rua. Mas é aquela coisa, né? Temos que esperar pelos próximos capítulos dessa novela. E claro, já se inscreve no canal, porque quando isso acontecer, você vai ficar sabendo primeiro por aqui. Falando em declarações polêmicas, às vezes, pessoas fora do futebol causam um problemão para alguns jogadores. É o caso da família do Cristiano Ronaldo. Mano, a galera lá parece que tem um parafuso a menos, mas o que chamou a atenção do mundo da bola foi uma fala da mãe do robozão. A dona Dolores disse num podcast onde ela quer que o craque encerre a carreira e isso está complicando a vida do CR7. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja a promessa que o Cristiano Ronaldo fez à sua mãe e como isso pode mudar o final de sua carreira. A gente se encontra lá!